A pandemia trouxe essa cultura da bike. E eu brinco que a bike, antigamente, era um único meio. Ou era meio de transporte, para muitos poucos, muitos poucos. Ou era esporte para os muito aficionados, não tinha meio termo. E o cara que ia no parque uma vez por ano, nem lembrava que tinha bicicleta e nem usava. E aí, na pandemia, isso abriu para várias utilizações, que é para o esporte, para a saúde, para a cabeça, para o transporte, para o lazer, para o final de semana, para a família. Então, começou a ter vários motivos para andar de bicicleta. E foi por isso que bombou. E aí, começa o ciclo. O cara começa pedalando no parque, aí ele gosta, aí ele troca de bike, e aí ele começa a pedalar mais, e aí ele vai andar na ciclovia, ele pedala mais ainda, ele vai para o Night Bikers, aí ele vai para uma assessoria, e aí ele faz uma provinha, e aí ele vai. Então, é um ciclo super positivo.